Música 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 Um, eu vou passar por aqui, para que eu já o peguei, eu vou fazer um dia mais tarde. Então, o que eu estou falando com o melhor? Ou seja, eu vou fazer um dia. Então, eu vou fazer um dia mais tarde, eu vou fazer um dia mais tarde. e aqui nós estamos na minha casa, nós estamos na minha casa, porque deixamos de fazer essa casa, então nós estamos aqui. Nós estamos aqui na minha casa, e nós estamos aqui na minha casa. foi para o Chayua. A gente tem que ir para o Chayua. Para o Chayua, tem que ir para o Chayua, tem que ir para o Chayua, tem que ir para o Iyal. O que tem a gente que me atreveu aqui, porque a gente que atreveu aqui em Casa de Peña, em Casa de Peña, em Casa de Peña, em Casa de Peña e em Casa de Peña. E... A gente se liga lá e... E... E e... E me she porque vai estar e alcoí, está, porque dizque cheque... E, tu não tem que... Marici, cuí, Marici... O aralcoam o pai, cuí, com, é um... pu-ma pu-che. Eh... O que eu acho que está a Caxias, o que é que está tentando em lembrar, o que é que eu acho que está em Pumapuche. Pumapuche é... Porta, a gente não tinha que viver muito, nunca tinha que viver, mas eu não tinha que viver, mas o que nós ficamos do baiões 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 do baiões. Ele só fazências primordas, mas eu tenho que viver muito tempo, Eu gosto de quejo de chádua. Então, eu gosto da água em chádua porque é um dia 20 de queso de chádua. Eu me achei mais ou menos aqui. Eu me achei mais branco, branco, e eu estava com quejo de que eu estava. E chádua já estava lá em chádua. Eu fiquei com branco, o bote. Era mais chique, o loco era mais chique. Mas, ao olhar, assim como vimos agora, se vê igual não. Nada mais que você chega à orilla da ribera, aí nos dimos conta que a terra baixou. E onde baixou a terra, o lago se expandiu mais afuera. E se inundou. Eu acho que, se pode dizer, a ver, um 30%. Quando fizemos mais fácil a terra, a terra era como um canal, angosto. O tráque de Rulumle que foi, aí, podem ver, aí está a estaca. Por aí um amulele, fatemos, por aí está a outra estaca. E tudo isto era rulo, era terra, onde pastaban os animais. E o lago passava por aí adentro. Era como um canal, ancho. O tráque de Rulumle que veio no ano 60, estamos aqui para o Tipei, láfquem. Estamos aqui com o tráque de Rulumle. Então foi o ano 60. Isso é um pouco o que poderia dizer do lago, que antes era muito angosto, mas agora até ampliamente tem a terra. Agora, podemos dizer, com tudo o que aconteceu com nosso Ñuquimapu, o lago desgraciadamente se vê como um pão. Por toda a destruição dos árvores nativos, por todas as plantas que chegam, que não são nossas, a terra se empobrecida, se rota hoje no invierno. Tudo o que se vai destruindo vai caindo ao lago e se vai convertindo em um pão ao redor, assim como se vê. E grande parte, como era terra, isso também foi muito fácil se vê transformando em um pão. O lago, neste momento, na orilla, não serve para pastos, serve para banhar os animais. E serve para... fazem deporte, de repente, os mesmos perros ao seguirlos e as aves. Mas para nós, para nossa vivenção, não são muito. Algunos pescados aqui não se consumem muito, mas dentro de tudo isso, se vê isso, é pela destruição que eles fizeram. De fato, mas o lago de por si, nós somos parte dele e ela é parte de nós. Porque no lago se faz muitas coisas. Se faz deporte, se transporta de um lugar a outro, se saca alimento. As outras coisas que se fazem no lago. E por isso, ancestralmente, a gente faz isso. E atualmente, também, nós seguimos usando as formas. Com menos espécie, com menos quantidade de coisas. Mas, para nós, o lago é muito importante. Para a convivência, não muito bem. Para o mesmo espaço de que os animais não têm espaço onde ir a pastar. Que isso servia para pastar. E, além disso, as vegas grandes se usavam muito para fazer deporte. Os velhos se passavam correndo, com cavalos. Os velhos ocupavam o espaço da vega. E, depois, tudo isso não se faz. Já não há carreira de cavalos aqui na isla. Não há esse espaço amplo que havia antes. Em essa parte, eu acho que não ficamos muito... Em essa parte, nos afetou como povo. O lago é parte de nós, e nós somos parte dele. Desgraciadamente, está contaminando-se. Não há consciência de cuidado. Mas, nós somos parte dele. Nós somos parte dele. Não poderia dizer que o lago não me corresponde. Porque nós vivemos dele, do lago. Eu, mais que daria mensagem aos jovens, mais daria mensagem aos grandes capitalistas. Que não venham a destruir o que há aqui. Porque este é um santuário. E aos jovens, à nossa geração, lhe corresponde. Porque a nós nos corresponde ancestralmente. E eles são, porque eles têm muita mira este lago. E nós, como pessoas, como mapuche, também temos cabeça. E podemos desenvolver, talvez, mais depois, outro tipo de trabalho. Explotá-lo nós. Mas que não venha gente de fora a explotá-lo, que é nosso. E isso, mais que nada. E os jovens de hoje em dia, a nossa gente, chamar-lhe a consciência de que cuidemos o nosso lago. Nos serve para todos. Que não seamos egoístas. De não engajar-lo com a sociedade. Nem sequer vender um espaço. Que, de repente, se lhe pode acontecer a alguém dizer, ah, isso me corresponde. Esta parte, esta, a lo melhor, posso vender concessões. Ou a mesma gente de aqui, do sector, da Cuenca do Lago. Que tenha contacto com grande gente. que tenham dinheiro e querem fazer uma concessão, que não façam. Porque não lhe corresponde. Primeiro que nada, estão as comunidades, estamos nós, estão os jovens, estão os louco, antes de tomar decisão por este lado. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.